Quem ama, corrige. Padre, você realmente reza a Deus, ao Espírito Santo ou a sua própria sabedoria e ciência adquirida neste mundo? Quem ama, corrige. As Sagradas Escrituras do Senhor nos diz Tu, porém, fica comigo, vou expor-te todas as ordenações, as leis e os preceitos que lhes ensinarás, para que as observem na terra que lhes doem posse. Deuteronômio 5, 31, 32 Por isso, quero dizer a você, sacerdote ou católico, Jesus disse à serva de Deus católica Luísa Picarreta, no seu livro do céu, o retorno da criatura à ordem e ao propósito para que foi criada por Deus no volume 6, dos 36 volumes ditados por Jesus sobre a vida na divina vontade. No volume 6, trecho 55, do dia 31 de julho de 1904, Jesus, ele diz que a vontade humana falsifica e profana até as obras mais santas. Luísa escreveu neste dia Minha querida filha, continuando o meu pobre estado, parece que Jesus veio mais de uma vez e parecia que o via menino circundado como por uma sombra e me disse Filha, não sente a frescura da minha sombra? Repõe-te nela porque encontrarás alívio. E parecia que repousávamos juntos a sua sombra e me sentia toda reanimada junto a ele e depois continuou. Minha querida filha, se você me ama, não quero que você olhe nem em si mesma e nem fora de você, nem se está quente ou frio, nem se faz muito ou pouco, nem se sofre ou goza. Tudo isto deve ser destruído em ti e só deves te fixar se fazes quanto mais podes por mim e tudo por me agradar. Os outros modos, por quantos altos, subrimes e laboriosos, não podem me agradar e contentar o meu amor. Ó, quantas almas falsificam a verdadeira devoção e profanam as obras mais santas com sua própria vontade, buscando-se sempre a si mesmos. E se também nas coisas santas se busca o modo e o gosto próprio e a satisfação de si mesmo, encontra-se a si mesmo. Foge Deus e não o encontra. Nesta palavra, Jesus diz claramente que muitos de nós estamos desocupando as nossas mentes dos preceitos e mandamentos dados à Sagrada Escritura, sobre como alcançar o amor de Deus e o seu favor em direção a nós. Muitos de nós estamos buscando a nossa própria ciência humana, a nossa própria vontade e dizendo isso para os nossos amigos e principalmente os padres aos seus fiéis, deturpando a mensagem e deixando a mensagem ao gosto de cada um. Hoje, muitas pessoas estão buscando a fé ao seu próprio modo, acreditando que serão salvas mesmo vivendo uma vida promíscua e total perfídea. Precisamos orientar os santos sacerdotes de nossa igreja para que possam cada vez mais orientar as almas para saírem do pecado o quanto antes, pois virão em breve grandes castigos a purificar o planeta. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Compartilhe com o seu sacerdote todas as pessoas que você conhece e que precisam conhecer a verdade do que o Senhor está trazendo a nós neste tempo. Curta o vídeo, clica no sininho de notificações para receber o aviso do próximo vídeo, nos ajude, recomendando através do like que você vai dar a este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para o máximo de pessoas possível. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viê-te.